Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu irei apresentar as 10 cores de esmaltes tendência do inverno 2024 e se você quer conhecer cada uma dessas cores maravilhosas porque o inverno veio com diversas cores poderosíssimas bem diferente das últimas estações e vocês irão gostar, se liguem porque o vídeo vai começar Simbora! Para fazer essa abertura com chave de ouro já trouxe aqui essa cor maravilhosa que está nas minhas unhas seja boa com você, branca de neve e antes de prosseguir com as demais cores já quero ressaltar como falo em todos os vídeos que não importa a marca o mais importante é a cor do esmalte e essa é uma das cores que veio da tendência passada porém as outras que virão pela frente não tem nada a ver com as últimas tendências porque o inverno deste ano está chegando com tudo não perca nenhuma cor de esmalte porque eu tenho certeza que vocês irão se apaixonar por cada uma delas e a primeira é uma das minhas queridinhas que é o seja boa com você, branca de neve olha a cor desse esmalte nas unhas, que cor poderosa e como as mãos ficam lindas já começaram a fazer a coleção de vocês? se não, a partir deste vídeo vocês já vão começar a preparar as suas diversas cores porque são dez, então é cor para todo lado e a segunda corzinha é um que é lindo, lindo, lindo eu estou falando deste aqui, ele é uma ameixa mais escuro maravilhoso esse esmalte a cor fica lindíssima nas unhas e o bom é que combina com qualquer cor de roupa seja para usar durante o dia ou seja à noite é uma cor que vai estar muito em alta no inverno 2024 vamos para a terceira cor de esmalte a cor café clara essa cor gente, ela é linda se destaca muito nas unhas o pincelzinho já está até meio tortinho essa cor é maravilhosa sobressaia em qualquer cor de roupa e vocês não precisam se preocupar porque quando se trata de tendência, independente de noite ou dia as cores prevalecem nas nossas unhas super poderosa e que vai arrasar no inverno 2024 agora eu venho com outra cor que é a irmãzinha desse café só que esse café aqui é mais escuro contudo, os dois estão em alta por isso que eu resolvi trazer as duas cores para apresentar a vocês suponhamos que alguém não gosta do café claro então pode optar pelo café escuro e vai estar dentro da tendência com as unhas super mega poderosas duas cores que irão arrasar neste inverno agora vamos para o quinto esmalte que é o mais escuro da tendência eu estou falando do black o esmalte preto muitas pessoas amam essa cor preta e se destaca demais nas unhas e é outra cor que também você pode usar com qualquer tonalidade de roupa necessariamente não precisa ter um detalhe preto na roupa como muitas pessoas pensam que tendência é você combinar as cores não é isso é você fazer o jogo de cores que realmente fiquem harmoniosas e esse esmalte ele é poderosíssimo essa cor sobressai maravilhosamente bem em qualquer tonalidade de pele e de roupa lembrando mais uma vez que não importa a marca o que prevalece é a cor e esse aqui ele é pretão gente agora eu venho com mais duas cores que vai ser a sexta e a sétima uma contém glitter e a outra é fosca porém fica a critério de cada uma de vocês escolher a que mais lhes agrada mas eu tenho a obrigação de apresentar as duas a vocês eu estou falando desse roxo aqui que ele é mais clarinho porém é uma cor que fica linda nas unhas para quem gosta de roxo essa cor é maravilhosa fosca dentro da tendência que irá arrasar agora no inverno 2024 eu particularmente não gosto da cor roxa gente mas é uma cor que está em alta então quem gosta vai poder usar esse roxo fosco vou abrir para mostrar a cozinha a vocês o outro roxo é esse aqui ele é mais escuro porém ele contém glitter sem contar que essa cor é mais viva quem gosta de cor apagada opte pelo roxo fosco quem gosta de cores acesas opte pelo roxo com glitter ou simplesmente aplique esse e depois aplica esse daqui por cima mas esse pode ser aplicado sozinho dois roxos estoteantes da estação inverno 2024 qual será a próxima cor? ela é maravilhosa eu amo é uma cor linda é uma das minhas preferidas já veio de uma outra estação apenas nessa estação entrou duas cores que vieram de outras estações passadas que vinham predominando dominando mesmo cada estação e nesta o azul turquesa caneta bique não poderia deixar de estar presente nessa estação inverno 2024 olha que cor linda eu sou apaixonada suspeita em falar né porque eu sou apaixonada por esta cor aqui olha que linda e o melhor de tudo é que quem já tinha essa cor nas estações passadas nem vai precisar comprar porque esmalte está caro viu gente e esmalte é um acessório que não pode faltar porque é o que embeleza as nossas unhas e finaliza o nosso look imagine a gente chegar num lugar com as unhas sem ter nenhum esmalte toda feia não rola né temos que estar sempre belíssimas e esse azul meus amores ele arrasa demais sou apaixonada agora vamos para um que é simples porém entrou nessa estação agora também eu estou falando da cor prata nessa estação vai entrar metálicos então esse prata é o prata metálico quem gosta de prata pode optar pelo prata claro prata escuro porque essas cores estarão em alta ou seja é aquele prata que vem com certo brilho mas não é brilho com glitter é o próprio brilho do esmalte tá é bem diferenciado ele dá aquele reluzente que as nossas unhas parecem espelhadas essa cor aqui é prata não sei se dá para vocês verem direito pelo vídeo mas esse é um esmalte que está em alta Silvânia então os outros que você apresentou existem metálicos existem só que eles foscos são mais bonitos então a tendência maior daquelas outras cores que eu apresentei é usar os foscos tá mas se vocês quando aplicarem nas unhas quiserem passar um brilhinho por cima pode aquele brilho que não tem glitter porque aí o esmalte sobressai também mas quem não quiser pode deixar fosco porque estará dentro da tendência e quem aplicar o brilho sem o glitter também estará por dentro da tendência e esse aqui é o metálico que está em alta por fim o décimo esmalte estou falando deste aqui ele é puxado para o prata como se fosse aquele prata queimado sabe gente olha que diferença e esse aqui ele possui uns glitter bem pequenininho esse pode usar o que não pode é aquele glitter que vem com estrelas bolinhas triângulos aquele ali é mais para crianças agora esse daqui pode ser usado mas optem por usar os foscos porque é o que a tendência vai entrar com tudo arrasando mesmo e esse ele não fica de fora contudo não será muito usado mas está na tendência por isso que eu deixei para apresentar por último e para quem gosta vai ficar lindo nas unhas porque é uma cor delicada e maravilhosa e combina com tudo gente muito lindinho esse daqui e essas são as 10 cores de esmaltes tendência do inverno 2024 quem já começou a fazer a coleção me conte aqui nos comentários quem já tem alguns e algumas estações passadas também me contem aqui nos comentários e qual é a cor preferida de vocês dentre esta dezena de esmaltes que eu apresentei para a tendência vindoura me contem também não esqueçam de me contar e agora meus amores eu deixo um beijo no coração de vocês até mais e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti